xalom graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida você que busca um milagre em sua vida você que está com uma enfermidade em sua vida esta enfermidade vai desaparecer da sua vida em nome do senhor jesus depois desta oração o milagre vai chegar em sua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em joão capítulo de número 21 a partir do versículo de número 24 que diz assim este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro a porém ainda muitas outras coisas que jesus fez esse cada uma das quais fosse escrita cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros outros que se escrevessem amém o apóstolo joão no final de sua epístola ele está dizendo falando que são verdadeiras o testemunho que ele dá do senhor jesus ele também diz que teve muitas outras coisas muitas outras coisas muitos outros milagres maravilhas que o senhor jesus teria feito mas que nem todos os livros da terra seriam capazes de descrever milagres maravilhas que foram feito quando jesus teve na terra naquele tempo o o senhor e salvador jesus cristo continua fazendo milagres até hoje continua tirando as enfermidades das pessoas até hoje continua movendo o teu poder até hoje na vida das pessoas e você que está em busca de um milagre em sua vida você vai receber em nome do senhor jesus toda enfermidade todo mal vai desaparecer da sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreve inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu deus e meu pai em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa pai que precisa do milagre em sua vida esta pessoa deus que está cara uma enferma está enferma esta pessoa a pai que está sofrendo com dores esta pessoa deus que precisa dar uma cura precisa pai da manifestação do seu poder em sua vida esta pessoa que já foi nos médicos esta pessoa que Deus que já tomou remédio, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento Deus, esta pessoa, esta vida, vai passando Pai, com teu poder, com tua unção, sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, toda doença, alojada, sobre a vida desta pessoa, vai saindo agora, bate em retirada, agora, sai, em nome do Senhor Jesus, doença maligna, vai embora, vai pegando tudo que é seu, vai batendo em retirada, em nome do Senhor Jesus, você que tem causado dores, para a vida desta pessoa, você que está alojado, na barriga desta pessoa, doença que está nas costas, desta pessoa, eu te repreendo agora, você que está no pulmão, você que se encontra no coração desta pessoa, eu te repreendo agora, toda doença, câncer, no intestino, bate em retirada, agora, vai saindo, da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada, todo mal, doença terminal, maligna, os médicos já desenganou, mas em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, doença, sai, vai embora, da vida desta pessoa, da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada, você que tem assolado, a vida desta pessoa, você que está alojada, sobre a vida desta pessoa, causando feridas, na perna, nos braços, eu te repreendo agora, eu te repreendo agora, doença, sai do corpo, sai da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada, sai, cai por terra, em nome do Senhor Jesus, pai, eu te apresento neste momento, neste instante, a cada pedido de oração, a cada nome colocado, aqui nos comentários, que o Senhor Deus vai passando com teu poder, com tua unção, que o Senhor visita, Deus a cada nome apresentado, que o Senhor, pai, passe com teu poder, com tua cura, pai, vai tirando a enfermidade desta pessoa, apresentada aqui nos comentários, Deus, eu apresento, pai, esta pessoa, que está sendo apresentada, esta pessoa, esta pessoa, que está internada, no leito, esta pessoa, que está no hospital, doente, internado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, passe Deus, com teu poder, que o Senhor, toque sobre aquele hospital, naquele leito, na UTI, pai, aonde esta pessoa, se encontre, pai, vai fazendo o seu milagre, naquele lugar, pai, eu repreendo, toda a enfermidade, toda a doença, em nome do Senhor Jesus, pai, vai curando, vai manifestando, o teu poder, a tua unção, vai tirando este mal, desta pessoa, aqui, apresentada, aonde ela estiver, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, pai, que o Senhor, vai visitando esta pessoa, vai trazendo a saúde dela, de volta, que o Senhor, Deus, vai trazendo a vida, desta pessoa, que te clama, que te busca, juntamente, comigo, de volta, pai, restaure a saúde, restaure a vida, desta pessoa, todo tipo de doença, todo tipo de doença, doença, enviada, pelo inimigo, eu repreendo, agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, mal que tenha assolado, a vida desta pessoa, há anos, esta doença, que tem tirado a paz, tem destruído, a vida desta pessoa, tem tirado, Deus, tem tirado, Deus, o conforto, desta pessoa, esta pessoa, pai, que já não vê mais solução, para a tua vida, esta pessoa, que só compra remédios, pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, faça o teu milagre, que o Senhor, mova o teu poder, que o Senhor, restaure, a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, dê muita paz, e tranquilidade, que o Senhor, Deus, mova o teu poder, sobre esta casa, sobre esta vida, trazendo paz, neste lugar, que esta pessoa, não tem em seu pensamento, Deus, pensamentos ruins, pai, que o Senhor, dê a restauração, da vida, da família, desta pessoa, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, é isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço, amém, amém, Deus te visitou, nesta oração, o seu milagre, aconteceu, nesta oração, toda enfermidade, toda enfermidade, vai desaparecer, da sua vida, todo mal, já caiu, por terra, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui, nos comentários, o seu testemunho, se inscreva, aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.